Na medida que a gente vai avançando no conhecimento dos índices, parece que quando a gente conhece um índice novo, a gente pensa assim, agora eu encontrei a bala de prata que vai resolver todos os meus problemas. Até que a gente percebe que aquele índice que a gente estava falando, ele é bom para a situação A, B e C, mas para outras não é tão bom. Então a gente viu, por exemplo, o hash, ele é muito bom para a chave primária, para você localizar um alvo específico, mas muitas vezes quando você quer pegar uma faixa de valores ordenadas, uma árvore B pode ser melhor. Aqui a gente vai refletir essa questão, só que eu quero mudar um pouco o cenário, e o nosso cenário vai ser análise de dados. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu leciono na Unicamp, e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este. Então o nosso problema aqui é quando o foco do que eu quero analisar, ou quando o foco do meu banco não é para o que a gente chama de OLTP, que são as operações do dia a dia, mas análise. E o que quer dizer isso? A gente usa em banco de dados dois termos para indicar duas naturezas de operação diferentes. Uma a gente chama de OLTP, que quer dizer Online Transaction Processing, que é o que a gente chamaria dos bancos de dados tradicionais. É aquele banco de dados que você vai fazer operações de inserção, atualização, vai ter cadastros, vai ter tabelas com informações que você precisa ali para o dia a dia da empresa, ou da sua organização. E existe um outro termo chamado OLAP, que quer dizer Online Analytical Processing. E esse tipo de banco de dados é muito mais voltado para operações de análise, que há muito tempo atrás já se percebeu que o tipo de demanda que esse banco de dados tem é diferente do LTP. Ele vai ser usado para operações de extração, recuperação e análise de dados intensivas. Então você vai perceber o seguinte, o que um banco de dados para OLAP tem? Aliás, desculpa, a gente usa o termo Data Warehouse para esses bancos que são especializados em coletar esses dados e analisar para análise. O que ele é igual ao banco de dados tradicional? Ele é uma coleção de dados relacionados. E ele tem um sistema de gerenciamento que nem o banco de dados OLTP. Agora, o que ele tem de diferente? Primeiro, é que ele é orientado para aplicações de suporte à decisão e análise de dados. E ele é otimizado para recuperação. Para grandes volumes de recuperação, não OLTP. Então, para você entender o que muda numa estrutura desse banco, seja do ponto de vista da indexação que a gente acabou de ver, como do armazenamento, que também foi outro tópico que a gente tratou aqui, eu vou mostrar estruturas especializadas, porque aí você vai entender que tem realmente diferenças. Eu vou falar então sobre uma técnica de indexação especializada para análise de dados, que é o índice de mapa de bits. Então, o índice de mapa de bits, ele é muito usado para aquele tipo de pesquisa. Primeiro que você vai combinar múltiplas coisas, certo? Eu vou mostrar isso aí daqui a pouco. Múltiplas chaves, por exemplo, tá certo? E cada índice é baseado numa chave. E eu quero fazer, geralmente, filtragens de coisas que eu quero usar para a minha análise, certo? Então, a gente vai aprender que o índice de mapa de bits é um array de bits, certo? O tamanho, você imagina então esse mapa de bits como se fosse um array. A gente vai ver depois baseado no exemplo. O tamanho desse array vai ser o número de registros do seu arquivo. E o número de colunas vai ser o mapa de... A gente vai ter um mapa de bits, ou seja, um array desse, para cada valor possível de uma coluna A. Você vai entender isso baseado no exemplo, tá certo? Vamos imaginar que eu tenho uma pesquisa que foi feita. E essa pesquisa perguntou para o entrevistado de qual é a região que você nasceu. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul? Aí o cara vai responder a região. E esses dados vão ser guardados numa tabela. E essa tabela eu vou fazer várias análises recortando por região. Ah, eu quero esses dados baseados no pessoal do Norte ou no pessoal do Nordeste, tá certo? Como é que eu evito percorrer a tabela inteira para recuperar os dados daquele pessoal daquela região? Então, eu tenho aqui, por exemplo, as regiões. E eu imagino que nessa tabela eu vou ter lá as respostas. Esse primeiro cara é do Centro-Oeste, o segundo é do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e assim por diante. Tá certo? Essa é a minha tabela de dados. Eu tenho outras colunas que eu não detalhei aqui adiante. Tá certo? O que seria um índice de mapa de bits para essa tabela? Eu vou imaginar que para cada possível valor de região, eu vou ter uma coluna do meu índice de mapa de bits. Então, eu vou ter uma coluna para o Norte, uma para o Nordeste, uma para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá certo? Tá. E aí, eu vou ter uma entrada nesse índice de mapa de bits para cada registro que tem na tabela. E, por exemplo, esse primeiro cara aqui é do Centro-Oeste. Então, Norte vai ter 0, Nordeste 0, Centro-Oeste 1. A gente está pensando em binário, tá? São bits 0 ou 1. Sudeste 0, Sul 0. Então, sempre a região a que ele pertence vai ter 1 e as outras regiões que ele não pertence vão ter 0. Certo? Bom, como isso é representado em bits, isso consegue ficar altamente compacto e eu consigo ter, geralmente, esse índice inteiro na memória. Então, você imagina que se eu fizer a seguinte pergunta, quais são os registros que são da região, que correspondem à região Sudeste? Eu consigo recuperar esse vetor aí e rapidamente pegar somente os caras que tem um. E eu já sei quais são os registros que tem os dados que eu preciso. Então, o índice de mapa de bits, ele permite que eu faça isso em uma velocidade muito grande. Tá certo? Legal, mas vamos imaginar que eu tenha outra coluna na minha tabela, por exemplo, idade. Tá? E eu tenho aí valores de idade dos entrevistados, vamos supor, né? Aí eu pergunto para você, será que eu conseguiria criar um índice de mapa de bits para a minha idade? É, sim, a resposta é sim. Uma vez que o valor seja, como a gente chama, discreto, né, ou discretizável, a gente conseguiria. Mas também a gente precisa se perguntar se vale a pena eu criar uma coluna para cada possível idade. Um para zero ano, um para um ano, um para dois anos. Em geral, as consultas que eu vou querer fazer vão agregar com faixas de idade. Então, a tendência natural é que o meu índice, ele siga o tipo de demanda que eu vou ter. Por exemplo, eu posso fazer um índice assim, olha, considerando que me interessa, por exemplo, infância, né, de 0 a 10, adolescente, adulto, meia idade e o que eu vou chamar de idoso, vai. Então, eu poderia dividir em quatro faixas, tá? E aí eu daria o bit para a faixa que o cara se encaixa. Por exemplo, esse cara aqui, ó, tem 18 anos, né, ele se encaixa aqui entre 18 e 39. Esse aqui também, né, 29. Esse outro aqui se encaixa entre 40 e 64, 51 anos e assim por diante. Então, eu escolhi as faixas que eu quero, eu criei um índice bitmap nas faixas que eu quero. Novamente, é muito fácil fazer consultas do tipo, olha, eu quero um índice bitmap de quem está de 65 em diante, né. Eu pego esses caras aqui e eu vou pegar esses dois registros aqui, o cara que tem 78 e o cara que tem 92. Fica bem fácil, você pode imaginar que esse índice está na memória, é rápido fazer essa filtragem e alcançar os dados respectivos. E uma grande outra vantagem do índice bitmap é combinar vários índices. Então, por exemplo, suponha que eu quero pessoas de 65 em diante do sudeste, tá. Então, essa já é uma consulta um pouco mais complicada. Mas quando a gente faz análise de dados e, por exemplo, essas agências que fazem estatísticas e pesquisas, geralmente essas combinações, elas são comuns, né. Eu vou fatiando, dizendo, eu quero dessa região, desse lugar, desse tudo isso aqui. Como é que eu faria aqui? Eu vou imaginar que eu tenho os dois índices. Eu tenho os índices da galera que é do sudeste, né, e maior do que 64. Eu posso fazer um AND, né, operação AND, binária AND. Então, só vai sobrar, na verdade, essa posição aqui, né, que é uma pessoa do sudeste que tem mais do que 64. Então, vocês conseguem ver como eu consigo, de uma forma muito rápida, fazer combinações e encontrar resultados para essas combinações. Aqui está um exemplo interessante, que eu tirei dessa referência, mostrando uma construção mais completa de índices bitmap. Então, você está vendo aqui que ele escolhe coisas, né, por exemplo, a cidade, né. Então, ele criou colunas para as possíveis cidades, né. Status, ele criou colunas para os quatro possíveis valores de status. E aí, ele vai, você vai vendo aqui cor. Ele vai pegar as possíveis cores e vai criar uma para cada uma. Peso, né, ele vai criar as faixas, os valores de peso que são possíveis dentro desse universo e assim por diante. Então, é dessa maneira que você consegue construir índice bitmap para você fazer essa recuperação muito rápida dos dados. Você pode fazer algumas otimizações para tornar o processo mais rápido. Por exemplo, especificar certas codificações, né, códigos binários para determinados valores. Você pode comprimir os índices binários, né, fazer compressão deles. Só que na hora de você usar o índice, você vai ter que descomprimir, né, para poder fazer aquelas operações que eu mostrei. Aqui está um exemplo de compressão, que é clássica. Por exemplo, se eu souber que a coluna 2 e 3 não tem overlap, ou seja, que não há possibilidade de tanto 2 quanto 3 serem valor 1, né. E casos clássicos disso são esses que eu mostrei aqui em cima, de região ou outras coisas assim, né. Eu posso compactá-las aqui e colocar 2 e 3 num só, 4, 5, 6 e 7 num outro, tá certo? O que eu tenho que lembrar é que quando eu compacto, na hora de usar, ou eu vou usar em dois estágios, ou seja, eu tenho que descompactar para poder usar, ou então eu vou ter que primeiro consultar nesse estágio, né, para depois ir para o de lá. Então, por exemplo, eu quero saber alguém que atende a condição da coluna 6. Primeiro eu vou pegar os que tem um nesse compacto aqui, os outros eu ignoro. Aí desses que tem um nesse compacto, eu posso ir para o descompacto e pegar somente o cara que me interessa, por exemplo. Bom, esse é um exercício que eu queria que vocês fizessem para entrega, né. A gente vai comentar em sala, mas esse é um exercício para entrega. Bom, eu queria continuar a ideia porque eu falei sobre índice, mas também existe um desafio sobre como eu armazeno os dados quando eu estou querendo fazer uma análise, certo? Também tem questões relevantes a serem tretadas nesse caso. Eu já tinha mencionado, quando eu estava falando sobre armazenamento de dados, você imagina uma tabela dessa aqui, e eu gostaria de saber como essa tabela é armazenada fisicamente no disco, né. Então, a forma mais natural é você pegar cada registro e ir colocando um ao lado do outro. Então, por exemplo, você vai pegar esse primeiro registro e vai colocar na primeira porção do disco ali, né. Imagina que isso que vocês estão vendo aqui em volta é um bloco físico, né. Ele vai pegar o primeiro registro e ocupar a primeira parcela. O segundo registro, a segunda parcela. O terceiro registro, a terceira parcela. Então, isso parece natural. É fácil de manter, porque na medida que a tabela vai aumentando, eu vou acrescentando coisas no final e etc, etc, tá. Só que no cenário de análise de dados, isso pode não ser interessante. Por que não? Quando você... Vamos pensar assim. Esse tipo de formato, ele é bastante útil quando eu faço o que a gente chama de seleção, tá. O que eu chamo eficiência na seleção? A eficiência na seleção quer dizer o seguinte. Imagine que eu estou selecionando esse registro e esse registro, tá. Se o meu armazenamento está sendo feito para o registro, com o índice eu vou encontrar esses dois blocos e trago esses dois blocos. Como eu estou guardando todos os dados do mesmo registro juntos, é fácil trazer o registro inteiro, porque todos os dados dele estão juntos. Então, eu trago esse registro e eu trago esse registro. Por outro lado, análise de dados muitas vezes envolve recorte de colunas. Eu não quero trazer o registro inteiro, eu quero pegar uma coluna e usar aquela coluna para analisar, tirar uma média, alguma coisa. Então, o exemplo clássico aqui é que, por exemplo, eu quero... eu tenho essa coluna aqui, eu quero tirar a média dessa coluna, certo? Significa que eu ia pegar todos esses números e somá-los para tirar a média. O problema é que eu não estou interessado nos outros dados. Isso é muito comum em análise de dados. Eu não quero olhar o resto, eu só quero olhar ele. Só que, se eu armazenar daquela forma que eu mostrei para vocês, eu vou ser obrigado a ler todos os registros, porque eu vou pegar uma coluna de cada um dos registros. E para cada... Então, eu vou ter que ler a minha tabela inteira para só recuperar, para só usar uma coluna. Então, às vezes, em análise de dados, isso é bastante ineficiente. É por isso que surgiu a ideia do banco... Então, você imagina, então, aqui só extrapolando, se você pegar uma coluna inteira lá de uma tabela, você vai pegar praticamente coisas espalhadas em todos os registros daquela tabela, registros físicos. É por isso que surgiu o que a gente chama de banco de dados orientados à coluna. A ideia desses caras é armazenar os dados de uma forma diferente para otimizar a análise. Eu quero lembrar que isso é bom para análise de dados. Está certo? Então, enquanto os bancos de dados tradicionais armazenam registro por registro, os bancos de dados de coluna, eles armazenam coluna por coluna. Então, quando você faz o armazenamento de colunas, a ideia básica é a seguinte. Você está vendo essa mesma tabela que eu já tinha mostrado, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar todos os dados da primeira coluna e armazenar juntos no registro físico. Depois, você vai pegar todos os dados da segunda coluna e armazenar juntos. Depois, todos os dados da terceira coluna e armazenar juntos. Então, você está armazenando por coluna. Se o cara quiser analisar uma média de uma dessas colunas, eu vou pegar só um bloco físico ali que é correspondente àquela coluna, ou mais de um, mas eles vão estar juntos ali, e faço a análise. Isso é muito mais eficiente. Está certo? Então, com isso, eu encerro aqui essa parte de análise. Na verdade, poderia ter muito mais, mas eu só quis mostrar, passar por cima, os desafios de armazenamento e indexação quando você quer analisar dados. Essas daqui são as referências, os meus agradecimentos e a minha página, se você quiser mais informações. Obrigado.